E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui pra mais um HG no canal E galera, dessa vez temos uma partida muito bacana, vou contar com o apoio de vocês Deixando o like aqui já logo no começo, pessoal, essa foi uma partida que não teve muitas kills e tal Mas teve um lance muito emocionante em que eu consegui matar, né, não vou dar muitos spoilers não Mas eu matei um time sem utilizar a espada, como vocês viram no título Então galera, fiquem aí com o vídeo, ficou muito bacana, conto muito com o apoio de vocês, beleza? Então, bora lá! Beleza, mano, vamos lá, vamos pegar aqui, né, madeirinha pra fazer sopa com buquinha e espadaixos pra nós Nós estamos de kit miner aqui, bora ruxar na galera que eu tô louco, mano, bora lá Ó, já tô vendo aqui, parece que tem um carinha aqui, vamos pegar ele de boa aqui Olha esse bioma, mano, ficou bonitão nessa textura, gostei Tá, cadê o molecote? Beleza, apareça rapaz, você vai morrer Eita, são dois Ah, não sei se é time não, vai, vamos bater nesse aqui, ó, eita, pega, vai Toma, que kit esse moleque é? Nem vi Ai meu Deus Ah não, ah não, volta, ah mano, sai fora, velho, é time Ai, dropei minha espada, peguei de volta Toma, meu Deus do céu Que que foi isso? Ai, ai, ai meu Deus Como que eu peguei aquela espada, moleque? Eu fui cabuloso Mano, sai das minhas costas, os dois safados Mano do céu, sai daqui, velho Mano, nossa, velho Mano, é claro que eu vou correr, velho, é um time de dois, mano Vou dar um rolo, nossa, vou tentar um jeito aqui na lava, vai Tentar jogar alguém na lava, porque vai ser o único jeito, vai Já toma, moleque Nossa, caraca, caiu na lava Meu Deus, moleque, morre, morre, morre Morreu, morreu Olha o chat, cara, morreu, mano Meu Deus, cadê o amigo dele? Será que tá aquela? Eita, pega, já tá vindo Calma, calma, mano Não consigo te matar, porque eu tô sem espada, moleque Senão eu te descer a porrada Calma que eu vou tentar Deixa eu ver o que eu posso fazer Mano, você vai ter que cair na lava igual seu coleguinha, moleque Você vai me desculpar, mas eu tô sem espada e vai ter que ser o rolê Seu bundão Vai, vem de mim, em cima de mim, que vocês tudo caem na lava, feio Ó, já vou dar até um rolêzinho aqui Vem, passa, vem, 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 vem Ah não, flor não, quase que eu pego a flor Tá, vamos voltar pra lava Cadê? O bichão tá vindo atrás? Meu Deus, se tiver vindo, já vai tomar Vamos ver, hein, moleque Ó, eu tô sem nada, tô com a convocation Cadê você, amigote? Eita, pega, tá vindo Já toma Eita, ai, não, não Meu Deus, meu Deus Sai daqui Ah, mano, você é louco, tio Calma, vou dar um rolezão aqui Quero vir e pegar, moleque Eita, pega, cai na lava já Tá bom Meu Deus, meu Deus Nossa, meu Deus Caraca, cai na lava, meu Deus Já era, já era Toma, toma, toma Ai, não, sai não, mano Ai, combamo, combamo Meu Deus, caiu de novo na lava Toma, gente, toma, gente Meu Deus, um coração Ah, moleque O cara morreu Morreu, mano Que pala, velho Nossa, galera Já deixa o like, velho Que que foi isso, mano Ai, meu Deus Já tô pegando fogo aqui, moleque Cê é louco, tio Vamos aproveitar aqui o kit, né, mano Tô de kit miner, né Vamos ficar full iron, né Vamos aproveitar aqui Ficar de boa, né Tancar pra caramba Porque é o que a gente pode fazer, né, Leish Que é nóis que tá Ó, já avistamos aqui o primeiro Vamos lá bater nesse safadão aqui Eita, kit Que kit que esse cara é? Kit, não sei Kitboxer, vai Vai sendo Ah, mano, tô fuado Não é possível, né Tá certo que seu kit tanca pra caramba Mas você também não é nenhum Jesus, né Você não vai aguentar Vem cá, vem Nossa, até que esse cara tá aguentando muito, velho Na moral Vem cá, vem Já toma de lado Já toma de frente Meu Deus, ele até comba bem Mas não vai dar pra você não, camarada Vai Morreu, moleque Boa Agora vamos pro próximo que eu tô frenético Já avistamos ele Ah, meu Deus Ele viu que eu tô foado Vai ficar correndo, moleque Tá, mas vamos correr atrás dele aqui e tal Né, que só falta eu e ele, moleque O que que o cara tá pensando? Que ele vai fugir Eu vou cansar Eu vou deixar ele ganhar Ó Ó, ó Tomou hit Eita, creeper, creeper, creeper Ai Ah, você tem que dar aquela creeper Ele é bobão Você toma mais dano que eu Vai, volta aqui, vai Já tomou dano pro creeper Vem, amiguinho, vem Para de correr, vai Aí, tem outro creeper Meu Deus Ó, de novo Que babaca Tomou mais um dano Ó, outro creeper aqui Mano, para com isso Não briga com fogo Vai Ah, moleque Estourando o creeper Ganhamos, galera Que parte da época, galera Ele me jeita Falhou, acho que pá Beleza, então Like por outro vídeo Se vocês gostaram A partida com poucas kills Mas foi legal Então, falou e foi